Música O verão dando as caras e é claro Que a Uber hoje vai nos mostrar roupas Assim ó, que são a cara do verão Não é? Foi isso que a gente pensou Corinhas que eu acho que inspiram A gente, não é? Nesses dias quentes Não é? E as clientes estão pedindo cores Claras, Carmen, isso a gente resolveu Mostrar, ainda mais as partes de baixo Que é mais difícil de encontrar, numeração Maior que não marque. É Uber do 44 Ao 54. Isso, vamos começar? Vamos. Saiu essa combinação Aqui. Um chique, né? Isso aqui não tem dúvidas Olha aqui, gente Dá até pra amarrar a camisa Sim, fica bem bonita. E uma dica, gente Quem, às vezes a gente pensa Que tu vai amarrar e tu vai ficar Com a barriga de fora. Não Não precisa ficar com a barriga de fora A gente não precisa ir até a altura Do umbigo. Não é? Tu deixa Um pouquinho abaixo Pode deixar soltinho também Não é justa É mais pra dar assim um poquinho Olha que lindo. Linda de linho Adorei. Essa roupa é Lógica, né? Sim. Aí essa aqui eu amo Olha, Carlinho, pega aí. Essa eu amo Essa roupa, que é uma pantacore listrada Olha que linda Pode usar o casaquinho aberto ou fechado Tipo blusa. Não, tá show Achei essa roupa linda também Linda? Linda mesmo Aí a gente separou A mistura de estampas, ó Essa calça curta Listradinha Eu não sei se dá pra ver, gente Na câmera, que ela é um listradinho Bem fininho Aí ela fica tão bonita no porto Com essa blusa estampada Bem verão É, mas o fundo clarinho Ah, dá até pra gente misturar a estampa com a outra Pucinha Olha, vim que legal Um amor, um azul bem só Uma calça pra essa blusa Separei, Carlinho Mas é pra mostrar a versatilidade da Uber Ah, isso mesmo Olha aqui Ela é rasgadinha, mas ela não aparece a pele Ah Então fica linda essa calça no porto Olha que lindo Não, e a blusinha eu adorei Bem molinha É, bem fininha Isso Usa tudo que é estação Com o casaquinho em cima depois Vamos botar aqui Depois, gente, você pode ver essa blusa que charme Ah, mostrar Ai, tá linda mesmo Eu não resisti Eu peguei duas pra mim Sério? Branca e preta E essa aí Olha que linda, gente Com a calça mais curtinha Ai, eu amei ela Olha que lindo Não, isso aqui é a cara do verão, né? Tá meio com o meu uniforme Com os acessórios vermelhos, né? Aham Tá linda Ai, a gente separou por último essa daqui Olha que linda essa calça Ai, que calça Que corte bom, né? Aham Com essa blusinha Choco, ó Mas essa calça fica linda Mais amada Não, fica linda também Blazer, fica linda Chiquei, mas adorei É Hoje a gente chama o trafair É isso Adorei É isso aí Mas tem muito, muito mais, não é? Sim Chegaram umas pachminas maravilhosas Uns lenços maravilhosos Que vale a pena vocês darem uma chegadinha aqui Na Uber Que fica na 24 de outubro Do lado da igreja nossa Senhora Auxiliadora E com todas essas coisas maravilhosas Uma mais linda que a outra É isso aí